Todo o texto, o pessoal, ele como estava presente na cena, é espetacular. É a segunda vez dele no teatro e eu gostei demais. A gente fica bem realizado, né, por ver tudo dando certo. E como a gente fez uma peça de comédia, foi muito bom pra gente ver as pessoas dando risada pelas coisas que a gente fazia e foi uma sensação muito boa. Desde o começo do ano a gente está trabalhando com essa peça e sempre que eu gostei do pessoal, não mais essa, né, por ser a última. A gente já participou de muitos também, né, e essa com certeza foi uma das melhores que eu já fiz. A Maria Eduarda está desde sempre aqui no Platão, né, então a gente vem acompanhando anualmente essa evolução que eles têm, essa desenvoltura em palco, todo esse aprendizado. E hoje você chega numa peça assim em que eles retratam uma realidade tão difícil e tão triste no Nordeste de uma forma cômica, né. É muito bacana ver isso aí, é um orgulho, lógico, pra mim como pai e como pai de um aluno do Platão. A Maria Eduarda!